O que é o sapateiro? A língua do sapato, Chavinho. Esta, assim. Seu Madrugada, minha mãe disse se o senhor pode consertar meu sapato. Olha, tesouro! Kiko, você viu o professor Girafalas? Ui, sim, mamãe. É um assim grandão, bem grandão, que parece uma linguiça. Não, tesouro. Eu quero saber se você ouviu agora. Ah, não. E você, o que que é? Pode me dizer o que você quer? Ah, sim. Pode consertar meu sapato, por favor? E o que que ele tem? É que fizeram ele ao contrário. Fizeram o sapato ao contrário? Sim, seu Madrugada. O da direita está virado para a esquerda e o outro vice-versa. Olha aí, ó. Não seja tonto, isso não quer dizer que fizeram o seu sapato ao contrário. Então, o que é? O que fizeram ao contrário foram suas pernas. Ah, sim. Bora com isso. Chega, chega, chega. Olha, Kiko, por que você não faz uma coisa? Por que não põe este sapato no pé direito? Por que eu não tenho pé direito? Você não tem pé direito? Não, não. Os dois são bem torquinhos, ó. Parece mais um burro estropiado. Ah, que te interessa? Não interessa, sim. Chega, chega, chega. Tá, tá, tá. Farem com isso. Farem, vamos, vamos. E você, Chá. Continue engraxando, sabe? Já vou. Vai, já. E você, Kiko? Isso é tudo que tem o seu sapato? Não, não, seu Madrugada. É que também me aperta muito. Ah, é? E que número calça? Bom, eu calço 21, mas teria que comprar um 25. E por quê? Porque o 21 me aperta. Aliás, ele me aperta tanto que eu sinto como se tivesse uma pedrinha dentro do sapato. Ah, é? É sim. Vamos ver? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você disse que sente como se tivesse uma pedrinha dentro? Acho que sim. Que coisa, não? Achou a pedra? Ah, eu vou ter que ir pra fora. Tá, tá, tá. Ah, tem sim. Sai daqui. E você continua engraxando, Chá. Pois é o que eu tô fazendo. Então continue. O que você tá fazendo? Engraxando o sapato. Por dentro? O que é isso? E onde você já viu engraxar o sapato por dentro, Chaves? Mas tinha que ser o Chaves de novo. Pois tem querer querendo. Pois tem querer querendo. O Kiko tem toda a razão. Toda a razão. Explique por quê, Kiko. O que é que você tem? É que eu tô sentindo o calotinho do pé. Mas é claro. Com aquela pedrona que tinha dentro do sapato. E era indício de estar pisando no cigarro que o senhor jogou aí, ó. Ai, caramba! Tira, 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 tira. Mamãe! Você fica querendo apagar o meu cigarro? Eu só não te dou uma porque... O que é que tá acontecendo aqui? Ele me queimou com cigarro. Não, não. Tudo tem uma explicação. Rotei outra vez. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Seu Madruga se atrapalha. Quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente. Assim, vivi contente. Sem na vida perder a pé. Quem sabe... Ouça, senhor Madruga. Lhe parece adequado usar esse lugar para ensaiar esses horríveis passos de dança moderna? Não, professor Linguiça. O senhor está enganado. Nem sou professor, nem meu nome é Linguiça. Sou Linguiça e meu nome é professor. Não. Digo, sou professor e meu nome é Girafales. Eu sei. Foi isso mesmo que eu quis dizer. O que está fazendo por aqui, professor Girafales? Digo, além de ver a velha carcomida. A quem? Digo, a dona Florinda. O senhor chamou de velha carcomida a dona Florinda. Eu não. O Chaves é que vive dizendo isso. E eu? É você. E não volte a chamar de velha carcomida a dona Florinda, viu? Cala na sua boca. O senhor dizia? Sim. Eu dizia que hoje não vim para ver a velha carcomida. Digo, dona Florinda. Eu vim ver o senhor. A mim? Bem, aos dois. A dona Florinda e o senhor. Mas o senhor trouxe um ramalhete de flores? Eu vim ver o senhor Madruga por causa do seu ofício de sapateiro. Essas minhas botas... Ah, sim? Sim, veja só. Vamos ver, permita. Sente-se aí, por favor. Deixa comigo. Olha, Chaves, arranja um lugar para isso aqui, por favor. Sim. Vamos ver. Cola. Agora, hein? Ajudante, me dá uma mão aqui. Sim. Como vai, Chaves? Dê uma mão me ajudando. Vamos lá. Você também trabalha, Chaves? Como se fosse uma mula. Digo, você também trabalha, ajuda a consertar sapatos? Bem, eu ajudo o senhor Madruga e ao mesmo tempo ele me ensina. É um cruzeiro diário. O senhor não acha que paga muito pouco para o seu ajudante? Não, o dinheiro ele não paga pela minha ajuda. Ele cobra pelo que ele me ensina. Bem, sairia mais caro na Universidade de Londres, não é? É, disso falaremos depois. Agora vamos ver se conseguem tirar as minhas botas. Ah, sim, sim, sim. Vamos lá. Ajuda aí, Chaves. Eu vou contar até três. E por favor, o senhor não faz falta. Tá bem, tá bem. Você me ajuda, Chaves. Sim. E o senhor fica de lado aí. Olha, monte aqui na minha perna que eu vou te ensinar. Sim. Não, virado pra lá. Ah, virado pra lá? Mas, segura a bota. Segura. Agora começa a puxar. Um, dois, três. E para com isso e vai embora daqui. Cai fora. E a propósito, o senhor sapato, não quer que eu conserte a sua barriga? O quê? Digo, o senhor barriga não quer que eu conserte o seu sapato? Não, obrigado. Eu já tive a minha experiência. Claro. O senhor só veio cobrar o aluguel. Exatamente. É melhor que tenha todo o dinheiro assim que eu terminar de cobrar os aluguéis das outras casas. Afaste-se. Afaste-se mais. 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 Ele é esquisito, né? É.